Shalom, shalom, aonde que eu tô? O povo de Deus, eu estou em Israel, no sul de Israel e aqui parece uma árvore normal, mas não é uma árvore normal, sabe por que não é normal? Porque eu tô no sul de Israel, deserto, e no deserto nada cresce, mas aqui sim, porque esse é um moshave um moshave, onde tem aloe vera, é um moshave, que eu já vou explicar pra você o que significa moshave é um moshave que tem também tâmaras, e o deserto floresceu, como está escrito em Isaías 35, versículo 1 talvez as pessoas que lessem o livro de Isaías diriam, não, o deserto não tem como florescer mas o deserto floresceu, desde 1948, essa nação é um milagre aqui, seja por irrigação, por gotejamento, ou por uma ação sobrenatural de Deus o deserto ficou frutífero, e eu quero dizer pra você, que as promessas de Deus são reais não importa, não importa o que os seus olhos estão contemplando agora importa você olhar pra palavra e dizer, o meu Senhor, eu mesmo ontem, hoje e eternamente leia Isaías 35, é uma realidade pra esse povo hoje aqui, no local em que eu estou aqui tem uma plantação fenomenal por estufa, né, e o mundo se beneficia Israel exporta flores e frutas pra Europa, e isso é um milagre, o milagre da ciência o milagre da tecnologia, e o milagre de Deus, e a palavra de Deus se cumprindo por isso eu quero dizer pra você, viva o teu milagre Deus disse que não te deixa, não te abandona, ele não vai deixar, essa promessa vai se cumprir ele disse que ele é o teu pastor e nada te faltará então isso é a tua realidade você fala, mas tá faltando, mas creia o Senhor, ele é o teu pastor e nada, absolutamente nada te faltará que o Senhor te sustente, que o Senhor te conforte e que você possa viver e o teu deserto florescer em nome de Jesus Amém